As palavras justiça e saudade estão estampadas nos cartazes e no desejo de cada familiar e amigo de Andriele Mendonça Pereira. A família toda está aguardando justiça, que ele não venha a ser prejudicado e sim somente que ele pague o que ele fez. Que tudo que a gente faz de errado nesse mundo tem consequências e que ele vai ter consequência da crueldade que ele fez. Nós queremos que a justiça seja feita, que não venha a ser somente mais um caso, ficar só na memória ou nos papéis. A jovem de 20 anos foi morta pelo namorado Rubens de Almeida Dias com fio de celular. O protesto na frente do Fórum de Vila Velha é a forma que os parentes encontraram para pedir que o caso vá a júri popular. Rubens responde pelo crime de homicídio qualificado e já tinha um mandado de prisão em aberto pela Lei Maria da Penha. Para a polícia, ele alegou que agiu em legítima defesa. Depois do que ele fez com ela, ele não prestou nem socorro a ela aqui. Segundo ele, legítima defesa. Como assim legítima defesa? Ah, ele saiu fechando a porta impedindo que alguém entrasse para socorrer pelo menos ela. O crime aconteceu nesta casa do bairro Planalto, em Vila Velha, no dia 4 de março deste ano. A filha da vítima de 3 anos presenciou a morte da mãe. Ela falava da mãe a todo momento, não podia chamar ninguém no portão que ela já falava. Mamãe L, mamãe L. Então assim, isso era muito doloroso para a gente ver isso e a gente via o sofrimento nela. Aí a avó materna, biológica, que é a mãe de Andriele, que mora em Guarapari, se prontificou a ficar com ela. Porque lá em Guarapari não teve muito contato, então ela não ia lembrar tanto da Andriele. Ela está lá com a avó materna em Guarapari. Além da saudade, o sofrimento para a Jussiara é diário. Ela ainda não aceita que perdeu a sobrinha de uma forma tão covarde. Muita saudade e o sofrimento, né? Por mais que seja quatro meses, mas parece que todo dia ela vai chegar lá na nossa porta. Então não tem como deixar de sofrer, entendeu? Além da saudade, tem o sofrimento que a gente fica.